Amigos do Portal JC24H, bom dia! Manhã do dia 17 de agosto, olha só o que eu vejo aqui e fico feliz, né? É o JC24H, por que da felicidade? Porque nós não estamos em casa, nós estamos no quartel e quem está acessando é exatamente o homem da comunicação, o homem que vive antenado com as notícias e nós ficamos muito felizes em saber que ele vive antenado conferindo o JC24H. Esse homem é o nosso amigo Luiz Carlos, grande comunicador, um expoente da comunicação, na verdade. E o nosso objetivo aqui não é entrevistar o comunicador, né? Entrevistar o policial, que também é competente nessa missão, para saber do plantão. Bom dia, subtenente, as últimas 12 horas ou as últimas 24, que informação o senhor tem para os nossos internatos. Bom dia a todos, recebemos o nosso plantão do subtenente Cardoso e passou, que também foi um serviço sem alteração, primeiro período de ontem para hoje. Então assumi as 8 da noite e desta vez, mais uma vez, desta vez, mais uma vez, sem uma alteração. A única alteração que teve foi com um companheiro nosso, que foi ao Hospital de Belo Nuno, o nosso Cabo Agostinho, com sintoma de AVC. Esperamos que não seja um AVC, seja algum outro qualquer problema, mas a única alteração que temos para hoje foi essa. Quanto ao serviço de policiamento ostensivo, com quatro viaturas, três motoqueiros, fizemos na perfeita paz em Floriano. Mais uma vez, graças a Deus, Floriano, saindo na frente, em termos de segurança pública, porque tivemos um plantão sem alteração. Muito obrigado, bom descanso. Chegou aqui o nosso amigo Renato, mas aí, peraí, ela deve começar a serviço dele, deixa aí. E aí, Renato, tudo bom, meu amigo? Eu estou chateado. Dentro do dia 6 de agosto, não vou melhorar nunca nós, só para não morrer. Porque eu tive perdido 10 caixas de refígio de... De roubar 10 caixas de perfume que a mulher vendeu para entregar. E 10 de perfume, um cordão de ouro, um cofre cheio de R$1,00, e ainda um rádio amarelo. Bem, eu quero que não apareça. Enquanto não aparecer, porque a justiça e a polícia é cega, precisa que o pessoal diga. Ninguém diz, foi a compra de mangá da gente, aí o povo pergunta, Renato, como foi? Como é que foi? Não, eu não sei mais nada, eu quero que apareça. O povo quer saber do fuxico e não quer aparentar os rumos que roubarem. Então quem compõe é ladrão, quem roubou é ladrão, quem usar é ladrão. Então não é que dá uma conselha, não é que o inferno que roubou. Quem está comprando? Ok, então, está aí a injúria do nosso amigo Lá. A melhor eu nunca. Cheio de razão para essa injúria dele, porque... Mostra de Deus, não é a minha vida. Então, está aí, agora ele vai fazer uma travessão da subtenente, e vai ser rápido e... Portal JC, 24 horas, para você.